Tê! Oi? Tê, me fala uma coisa. Será que você gostaria de fazer o teste pro papel da Sandy? A Sandy do Júnior? Não. Não, Tê, Tê. Essa Sandy daí é a filha de Chitãozinho Chororó. Ah! É, eu tô falando outra Sandy, a do meu filme, né, que eu preciso indicar pro John Travolta. A outra eu não sei se eu vou poder não, mas se tu quiser fazer a Sandy do Júnior... Olha aqui, ó. Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe... Que tu quiser a Sandy eu posso fazer, mas a outra eu não sei, tá? Tá. Pensa e me fala. Não, se fosse a outra com certeza você já estaria bem. Tia Gudo. Ai, meu Deus, eu tô nervoso. Quando é que vai chegar a primeira candidata? Eu tô nervoso. 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 O que você tá fazendo assim com essa roupa? Isso, sei lá, gente. Primeira roupa que eu vi, acordei, tava ali na cadeira, botei. Ah, você pensa que me engana, né? Eu já tô entendendo. Você viu minha postagem no Insta e quer que eu te indique pro filme, né? Nem me parabenizou, já quer tirar vantagem. Claro que não, amor. Mas, assim, pensando agora, você falando isso... Sei lá, de repente você podia me apresentar pro John Travolta e falar, cara, essa daqui é minha noiva. Ela é atriz, cantora, tá cansada pra caralho dessa dancinha, entendeu? Ah, eu acho que tem tudo a ver, assim, eu estrelar esse filme com você. Eu sabia que ia começar o assédio das mulheres em cima de mim. Que assédio, Michael? Eu sou sua noiva. Exatamente, todas querem ser. Como é que é? Não, não, não foi isso que eu disse, não. Não? É... Não foi isso que eu disse. É... Não foi isso. Olha só, cara, eu fico pensando uma coisa. Você nem fez o filme ainda e o sucesso já subiu na tua cabeça. Cara, olha só, eu tô assim, realmente, porque eu queria provar que eu posso fazer esse filme. Não, Chubiruba, eu sei, você é ótima. Mas sabe o que é? Eu não poderia indicar você porque seria, sabe o quê? Nepotismo, tá o quê? Eu não tô entendendo. Você botou três amigos toscos seus, assim... Olha, pro seu governo, Jéssica, eu não mantenho relações sexuais com eles, tá? Impressionante, né, cara? Eu sempre te apoiando. Sempre fazendo tudo por você. Entendeu? E você não me apoia. Você é um monstro! Quem é um monstro? Não! Pode, tá? Não pode. Eu indicaria qualquer uma, menos você, tá? Eu indicaria até a primeira que aparecesse por essa porta. Toca mesmo! Bom dia! Muito bom, Susa, muito bom! O que vocês acharam, gente? A gente achou ótimo! Tá ótimo, mas assim, você errou o filme e a década. Exatamente, dá zero pra ela, tá horrível, zero, acabou. Não, assim, pela saúde e tal, eu daria uma nota assim, tipo 10. Ui? Não, 8? Não, eu jamais daria 7. Não, é 5,4 no mínimo. Ô, Michael! Eu mereço 10, tá? Eu pesquisei, eu pesquisei e descobri que a Olivia Newton-John foi uma das primeiras musas fitness, tipo eu aqui, ó. Só que você errou a década, né, meu amor? Isso aqui a gente tá trabalhando com o ano e 50. É, a Jéssica tem razão, tá bom, Susa? Me desculpe mesmo, tá? Mas você não faz o requisito. Eu preciso de alguém com o perfil da Sandy. No momento, eu só vou ficar devendo o meu irmão Júnior. É porque você engoliu ele, né, Ferdinando? Não, o Júnior tá na fazenda de Papai Chororó, gente. Ele tá cuidando das nossas vacas. Mas e aí, gostou? Quando eu começo a gravar? Gente, é impressionante. Ferdinando não pode ver uma vergonha que quer passar. Ô, Ferdi, você me desculpa, tá? Mas eu tenho que concordar com a Jéssica. Eu acho que você errou de Sandy. Gente, aí que você se engana, sabia? Porque a Sandy só se chama Sandy por causa da Sandy do filme Gracie, tá? Eu sou a Sandy do futuro, eu sou uma Sandy visionária. A Sandy versão 2020. 2020 quilos, né? Jéssica! Ferdinando, desculpa, tá? Desculpa mesmo, mas a Jéssica tem razão. Você não está no perfil da Sandy. Você está mais para o perfil de outra volta redonda. Que horror! Gente, que horror! A fama nem chegou e já subiu a cabeça do Michael. Mas eu falei para ele. Ai, gente, olha, eu vou deixar vocês aqui, porque eu não aguento mais perder meu tempo com a inveja de vocês. Nossa, gente, eu estou toda cagada. Eu nunca fui tão humilhada em toda a minha vida. Eu estou parecendo bicha no final do Open Bar, cara. Cara, Ferdinando, eu tenho que fazer esse filme, entendeu? Cara, eu sou bonita, eu canto, eu danço, eu sou bonita, eu canto, eu danço, eu faço tudo. Poxa, Deus, o que está acontecendo? Você quer sabotar a minha carreira? Tive uma ideia. Espera aí que eu estou falando aqui com o God. Por favor, Deus, olha para mim. Olha para esse pontinho cintilante aqui na Terra. Tá bom, pode continuar, desculpa. Cara, então, o Célio mandou uma mensagem no nosso grupo do WhatsApp e aí falou que vai ter um baile hoje à noite aqui no Serolz, que o tema é exatamente esse, nos tempos da Brilhantina. Aí eu pensei assim, de repente, a gente pode conseguir o telefone de John Travolta e Oliver Neto ou John, que com certeza vai ser super fácil. E aí, cara, a gente se exibe para ele na festa. Entendeu? E aí eles vão ver o nosso talento, eles vão enxergar a gente, Virginiana, e vão chamar a gente para o filme. Que ideia maravilhosa. Pequena Miss Sunshine, você é brilhante. E o John Travolta vai se apaixonar por mim, claro. Ele não vai resistir aos meus encantos. Eu posso falar uma coisa? Fala. Eu adoro um sugar daddy, falei. Olha, eu também vou confessar para você, se o John Travolta ou mesmo a Olivia der em cima de mim, eu pego. Amor, pegar famoso não é traição, é currículo. Jéssica, vou lá me preparar. Estou saindo deixando a audiência aqui. Quero ver se você mantém, viado, por favor. Vamos lá, eu vou manter. Ai, eu vou contar para todo mundo. Oi, Jess Lovers. Galera, vai rolar um baile maneiríssimo aqui. E vocês não têm noção. Presença confirmada de John Travolta e Olivia Newton-John. Obrigada.